O Amazonas começou a receber pacientes com Covid-19 de outros estados, isso por meio da operação Gratidão. Até o momento, cinco pacientes já chegaram a Manaus, não é mesmo? A Amanda Morinha ao vivo, de onde vieram esses pacientes? De que estados aqui do Brasil? Amanda Morinha, contigo. Do estado do Acre e do estado de Rondônia, viu, Mário? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Alô Amazonas. Esse é um trabalho que está sendo realizado pelo governo do estado, através da operação Gratidão. É uma forma de retribuir os outros estados do Brasil que apoiaram o Amazonas no momento mais delicado da pandemia da Covid-19, entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, onde foi registrado um colapso na rede pública de saúde. O estado já não tinha leitos para atender pacientes com Covid-19, sem falar, e é claro, além da crise de oxigênio, perdão, que se alastrou tanto nos municípios quanto na capital amazonense. A gente sabe que uma força-tarefa foi montada entre o governo estadual e o governo federal, onde mais de 500 pacientes com Covid-19, que foram identificados com um quadro moderado e leve, foram transferidos para outros estados do Brasil. Um trabalho que contou com o apoio da Força Aérea Brasileira. Neste momento, estamos passando por um momento de estabilidade da pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas. E a Secretaria de Estado de Saúde garante que tanto a capital quanto alguns municípios estão preparados para receber pacientes de outros estados. A gente sabe que o próprio Hospital Delfina Aziz, que é uma unidade de referência em casos de Covid-19, já está recebendo esses pacientes. Na primeira semana de março, recebemos um paciente que veio de Rondônia, passou por todo o processo de triagem, foi aprovado inclusive esse embarque com destino à capital do Amazonas, chegou aqui na cidade e já foi encaminhado para o Delfina Aziz, que fica aqui na zona norte de Manaus, onde está recebendo essa continuidade do tratamento. Além dele, mais dois pacientes também chegaram na cidade e que já estão sendo tratados aí com especialistas, que inclusive possuem experiências para tratar esses pacientes. Na madrugada de terça-feira, Mário, recebemos mais dois pacientes que já estão na capital amazonense e que foram recebidos pela Secretaria de Estado de Saúde. O Amazonas está disponibilizando aí leitos clínicos e também unidades de terapia intensiva. Além do Delfina Aziz, temos aí o Hospital de Campanha Newton Lins, que foi montado novamente para atender esses pacientes, e o próprio Platão Araújo, que fica na zona leste da cidade. O governador Wilson Lima comentou a respeito dessa operação, que a partir de agora recebe pacientes com Covid-19 de outros estados. Vamos acompanhar a fala do governador. Começamos a receber os primeiros pacientes aqui na capital e a gente espera já ter passado do pior momento e que a gente consiga avançar nessas ações que nós estamos tomando para combater a Covid-19. Todas as ações que nós estamos tomando relacionadas à Covid-19, nós estamos comunicando aos órgãos de controle, estamos pedindo orientações e também do Ministério da Saúde, que é a instituição que está regulando esses pacientes. Então, todas as ações que nós estamos tomando aqui são alinhadas, acordadas com todos os envolvidos no processo. Mário César Filho, é muito importante a gente destacar essa última fala do governador Wilson Lima, que alegou que existe aprovação dos órgãos de saúde, do próprio Ministério da Saúde e do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 aqui do estado do Amazonas. Por exemplo, aqui no Amazonas, todos os pacientes que foram transferidos para outros estados passaram por um sistema de regulação. Tudo foi analisado para checar se o paciente estava apto a embarcar, se ele estava com um quadro moderado ou leve. E é claro, o paciente também precisa assinar essa aprovação de embarque. E isso também está acontecendo nos outros estados. No momento, o Amazonas está recebendo pacientes do estado do Acre e de Rondônia. No total, já temos cinco pacientes que estão recebendo aí essa continuação no tratamento da Covid-19. Mário César, volto com você.